Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A mão direita vai na frente, a esquerda vai também, agora estufa o beijinho, hoje não tem pra ninguém É desse jeito que é, é desse jeito que eu vou Nene-nene, Xururu Nene-nene, Xururu Nene-nene, Xururu Nene-nene, Xururu Vai, Mirô! Ah, todo mundo na moda do Nene-nene, Xururu Ah, Mirosna Traga a bebida Música 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 Música